Música Boa noite, uma aposentada ficou ferida depois de troca de tiros entre um bandido e a polícia militar na Vila Teixeira em Campinas hoje de manhã. A mulher e a filha saiam de casa quando foram surpreendidas pelo homem. Era deste banco que o criminoso observava a movimentação. O alvo era este veículo estacionado em frente à casa das vítimas no bairro Vila Teixeira em Campinas. A aposentada de 81 anos e a filha estavam de saída quando foram abordadas pelo assaltante. A minha mãe veio buscar a minha avó que mora aqui nessa casa para ir para a ginástica. E aí ela foi abordada pelo assaltante, ela pediu um minuto só para pegar a bolsa e o assaltante com arma em punho. Nesse momento a polícia chegou. Uma equipe da polícia militar passava pelo local e percebeu a ação do bandido. Houve troca de tiros. Foi visualizado o indivíduo que estava tentando arrancar a pessoa do interior do veículo. Então logo ele percebeu a presença da viatura, ele cessou aquele movimento, saiu andando em direção à viatura e repentinamente sacou de uma arma e efetuou disparos. As vítimas ficaram entre o assaltante e a polícia. A aposentada de 81 anos acabou ferida. Minha avó foi baleada na mão e de raspão no pescoço. Com a viatura perfurada pelas balas, outra equipe da PM também foi acionada para dar o apoio. Depois de trocar tiros com a polícia, o bandido tentou fugir. Percorreu cerca de 200 metros e entrou nesta casa. Por sorte, a porta estava trancada. Ele não teve a oportunidade de adentrar a casa exatamente por essa postura dos moradores. Aí ele poderia ter colocado pessoas como refém, aí entraria o pânico dessas pessoas, enfim. A gente sabe que o risco para os moradores acaba sendo bem maior porque eles acabam expostos a um potencial de risco grande pelo uso da arma, ameaça, o indivíduo nervoso. Segundo a polícia militar, houve uma tentativa de negociação para que o homem se entregasse. Ele estava localizado num ponto que ele tinha bastante vantagem em relação aos policiais. Ele estava bem abrigado e os policiais em campo aberto. Então, utilizaram o colete balístico para aproximação. Houve uma tentativa de negociação, ele se levantou e efetou disparos contra os policiais. E aí houve o revido e ele acabou sendo alvejado. O assaltante chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A arma usada pelo criminoso, esta pistola 380, foi apreendida. A polícia aguarda o resultado do exame de balística para saber de onde partiu o tiro que atingiu a aposentada. A gente tem que ficar de olho em qualquer horário, de manhã, à noite, enfim, está saindo de casa, tem que ficar de olho. O estado de saúde da aposentada é estável. A polícia localizou na rodovia Anhanguera, aqui na região de Campinas, por meio de um rastreador, um caminhão que havia sido roubado hoje de manhã em São Paulo. Houve perseguição. Um dos bandidos conseguiu fugir e o outro foi preso. O caminhão carregado com tecidos foi encontrado pela polícia rodoviária na altura de Limeira. De acordo com os policiais, o veículo foi roubado no Rodoanel, em São Paulo. O policiamento rodoviário recebeu a informação da empresa que o caminhão roubado estaria na região de Americana, em Limeira. A partir daí, uma viatura visualizou o referido caminhão e, a partir desse momento, começamos a efetuar o circo. Através de técnicas e procedimentos, conseguimos abordá-los aqui no caminhão 132 da rodovia Anhanguera. A gente pode ver aqui que eles quebraram o rastreador do veículo para que ele não fosse encontrado pelos policiais. Mas, por sorte, o veículo tinha um outro rastreador que nem mesmo os policiais sabem dizer em qual parte do caminhão ele fica. Com esse rastreador, a polícia conseguiu encontrar o caminhão. O passageiro do veículo conseguiu fugir ao entrar nesta mata. Já o motorista foi preso, mas negou que tivesse participação no crime. Ele alega que ele fala que ele é um simples condutor do veículo. Ele estava levando a carga e não sabia para onde seria o destino dessa carga. E uma quadrilha foi presa hoje de manhã por roubo de cargas na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, durante o patrulhamento de rotina da Polícia Militar Rodoviária. Os bandidos estacionavam um caminhão baú em postos de combustíveis que ficam às margens de rodovias aqui do interior paulista. Assim que motoristas dormiam, eles roubavam a carga. A polícia acredita que um fundo falso do veículo servia de cativeiro para as vítimas. Com os quatro homens, foram encontradas três pistolas. Eles foram levados ao centro de detenção provisória de Jundiaí. No próximo bloco, o primeiro dia de primavera deve ser de chuva em quase todo o estado de São Paulo.